Deus Pai, agradecendo ao Pai por esta oportunidade que temos de estar aqui, de sermos recebidos nessa casa de oração onde tanta bondade, tanta caridade nos é ofertada através dessas palestras que nos são oferecidas e que nos trazem informações a respeito da doutrina. Senhor Deus, nós te agradecemos, te bendizemos e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos envie os seus amigos espirituais para nos auxiliarem nessa tarefa que iremos desempenhar para que a nossa mente esteja aberta a estas instruções que o nosso coração seja suave e preparado para entender as razões desta nossa existência as razões das nossas provas, as razões das experiências que aqui passamos. Que neste dia, como sempre, o Mestre Jesus esteja entre nós lançando sobre nós o seu olhar caridoso para que o nosso caminho seja suave. Em nome dele, iniciamos a reunião de hoje. Que assim seja. E para as palestras de hoje, então, nós teremos o César Moron e o Francisco Amorim. Então, chamando primeiro o César. Muito obrigado. Queridos amigos, presentes em nosso auditório, aqueles que nos acompanham pela internet, o nosso forte abraço. Que Jesus, o nosso Mestre, continue a nos amparar sempre. Nós estamos fazendo o estudo do livro dos Espíritos. E nós estamos no capítulo 2, que trata da lei de adoração. Nós estamos vendo esse capítulo, que é um capítulo importante. E nós não damos muito valor, não despertamos muito interesse nesse capítulo. Mas, na realidade, quando Kardec trata da lei de adoração, seria como se nós estivéssemos falando como nos relacionamos com Deus. Qual é a forma que cada um se relaciona? Qual seria a forma ideal? Nós estamos fazendo diariamente esse relacionamento? De que forma? Então, ele nos chama a reflexão, para que possamos conseguir trazer a paz, a tranquilidade, através da nossa sintonia com Deus. E ele começa justamente na questão 649, que nós já estudamos aqui, que ele trata do que consiste a adoração. E na visão espírita, vem os nossos amigos espirituais informando, na elevação do pensamento a Deus. Isto, dito em 1857, já era uma revolução na forma de se tratar, de se comunicar, de se adorar a Deus. E nas questões seguintes também, nós tratamos da adoração exterior, lembrando que no Espiritismo não tem esse culto exterior, esse ato exterior, que o importante é o nosso sentimento. Como nós demonstramos a adoração, é uma questão, vamos dizer assim, de embalagem. O importante é a nossa essência, os nossos sentimentos. Muito diferente do que nós vemos na nossa sociedade, onde existe uma grande preocupação de mostrar para os outros a forma que nós adoramos. Quando, na realidade, se nós não estivermos com sentimento no que estamos fazendo, nós não conseguimos essa ligação com Deus. No item seguinte também, nós tratamos da prece. E principalmente na questão 659, qual é o caráter da prece? Então, os Espíritos nos passaram que a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele. Orar é pôr-se em comunicação com Deus. E através da oração, nós podemos fazer basicamente três coisas. Louvar, pedir e agradecer. E para aqueles que já são mais experientes da vida, você lembra do disquinho, não é? Longplay? Você punha lá o disquinho agulhas, tocava a música e, de repente, enroscava numa música e só ficava aquilo lá. Às vezes, na nossa prece, como aquele disquinho, nós enroscamos. Nós podemos louvar, podemos pedir e podemos agradecer. E, geralmente, o risquinho, a nossa agulha da prece enrosca onde? Pedir, né? Me ajude, né? Nós sempre... Não que não devemos pedir, mas o disquinho tem que andar, né? Toda semana, a gente tem que lembrar dessa parte. De louvar, pedir e agradecer. Nós podemos fazer uma experiência. Hoje eu estou com a minha mediunidade afiada. Vocês pensam, eu já recebo a resposta aqui. Então, eu vou perguntar, quem louvou Deus já no dia de hoje? Quem, no dia de hoje, fez uma prece, uma oração para Deus? Aquela hora que se levanta não vale. Para aqueles 30% que fizeram de manhã, essa é a obrigação. Durante o dia, que alguém falou assim, obrigado pelo dia de hoje. Pronto, é uma oração, é uma gratidão. Quem já for grato, obrigado por estar aqui na experiência de encarnado 2020. É esse o ato. No meio do dia. Na hora que você vê uma notícia triste, na hora que você vê uma notícia alegre, na hora que recebeu um telefonema de um parente, uma mensagem no WhatsApp, em qualquer momento. Porque é desta forma que nós mantemos a nossa conexão. Geralmente, a gente lembra, no final, hoje o dia foi uma guerra, uma luta. Você deita lá na cama, encosta a cabeça com esse Pai Nosso que está no céu. No outro dia, sete horas da manhã, amém. Porque não deu tempo de acabar. Imagine que adoração nós estaremos fazendo. Porque o Espiritismo vem nos falar que não é ato exterior. Não adianta pôr na cama, numa tabelinha assim, quatro vezes eu já falei com o Pai. Tá. Com qualidade. Deu uma. Com sentimento. Porque não adianta você ver. Bom, na hora do almoço vai ser prece de Cáritas. Para com isso. Tenha uma conversa, uma vibração. Porque quando somos sinceros, nós somos banhados pela misericórdia divina. E dando sequência, nesse capítulo, nós vamos tratar do politeísmo. Questão 667. E Kardec faz a seguinte pergunta aos Espíritos. Por que razão, não obstante ser falsa, a crença politeísta é uma das mais antigas e espalhadas? Por que essa crença em vários deuses se espalhou tanto? Teve tantos adeptos. Qual a razão deste acontecimento? Respondem os Espíritos. A concepção de Deus único não poderia existir no homem, senão como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Somente com o crescimento intelectual, com as nossas experiências reencarnatórias, é que nós conseguiremos avançar sobre conhecimento, a noção, a sensibilidade da existência de um Deus único. Continuam os Espíritos incapazes pela sua ignorância, ignorância no sentido de desconhecimento, incapaz pela nossa ignorância de imaginar, de conceber um ser imaterial sem forma determinada atuando sobre a matéria. conferiu-lhe, então, os homens atributos de natureza corpórea, isto é, uma forma material. Então, tudo aquilo que o homem não conseguia uma explicação, era uma coisa divina. Daí, então, começou a surgir a ideia dos vários deuses. Então, um dia como hoje, chovendo, vem um trovão, o que é? O Deus trovão. Ele está bravo, por sinal. Você viu o que lá? Se cai um raio e pega fogo no lugar, é o Deus raio. É o Deus sol, Deus lua, Deus estrela. Tudo aquilo que não se conhecia era uma força maior, então, o homem atribuía à existência de um ser superior e era um determinado Deus. Veja que interessante essa ideia, porque, segundo as nossas limitações da época, inclusive, poderia ser até nós, nem outras encarnações, não tinha esse conhecimento. Questão número um de O Livro dos Espíritos. Quem é Deus? Então, é um ser que é imaterial a definição. Quem é Deus? Vocês estão lembrados da questão número um? Quem é Deus, o nosso Pai? Se nós for vir lá, é o Criador. De todo o universo. Criador de tudo. Então, como é que você vai passar essa ideia lá para os índios, lá naquela geração de uma sociedade antiga? As pessoas, os espíritos, a sociedade não conseguia compreender. Aí vem essa dificuldade, porque era muito imaterial. e nós necessitamos de algo para apoiar a nossa fé, para apoiar os nossos sentimentos. Tem pessoas que só conseguem fazer uma oração com o chamado santinho. Espiritismo não tem santinho, não. Mas pega lá o santinho, você olha. Tem muitas pessoas, tem um com carinha do Chico Xavier, alguns com Kardec, cada um com o seu favorito. Então, vai fazer oração, o pessoal olha, sente essa necessidade. E o Espiritismo nos diz, o ato da adoração é pelo pensamento. A prece é pensar. Se a pessoa sente essa necessidade, ela ainda está arraigada a esses ensinamentos que, por décadas, por milhares de anos em outras encarnações, nós recebemos. Provavelmente, esta é a nossa primeira existência como espírita, em que nós já aprendemos a nos libertar desses condicionamentos e compreender a realidade espiritual. Se formos analisar, até nos dias de hoje, nós encontramos religiões com esses traços de primitividade que ainda interpretam o livro sagrado, a Bíblia, ao pé da letra. Por que, então, que existem essa condição nos mundos atuais? Por que existem Espíritos, tanto encarnados como desencarnados, que só conseguem entender essa linguagem? É um estágio evolutivo. É isso que ele está falando nessa questão. Não que o Espírito é mais desenvolvido, mas é mais aberto a sentir essa ideia. Ora, como que eu vou fazer se eu não consigo? A pessoa olha e fala, corre que vem vindo um trovão, vem vindo uma chuva danada. A pessoa não corre e fala, nossa, é um fenômeno de Deus também, a chuva. Nós podemos ver a beleza na chuva, no amanhecer. E tem pessoas, anda logo que nós vamos ficar atrasados, anda logo, para com essas coisas. É muito romantismo. A pessoa não consegue, na sua vida, contemplar situações e coisas que demonstram a sensibilidade de Deus. Só consegue, agora é a hora da oração, então para, tem que ficar em silêncio, tem que ter uma postura. É condicionamento que a pessoa sofreu, que nós sofremos. Então, nós temos que ir nos libertando. E isso de acordo com os conhecimentos conhecimentos que nós vamos conquistando na nossa existência. Quando o Espiritismo trouxe a ideia da reencarnação, quanto movimento contrário nós não tivemos. As pessoas falam, não pode existir isso, aquilo. O tempo foi passando, hoje praticamente a reencarnação é aceita por uma grande maioria, sem as barreiras que tinham naquele passado. tem até pessoa que chega para nós e fala assim, olha, se existir mesmo esse negócio de reencarnação, eu quero vir de novo em Bauru. Não é bem isso que a pessoa pensa, estou sendo agradável aqui, eu quero vir de novo em Bauru. Então a pessoa já coloca a ideia, a possibilidade da reencarnação. A pessoa fala, não, se existir mesmo esse negócio de reencarnação, eu quero casar de novo com você. São situações que as pessoas vivenciam. Então essa ideia já vai se generalizando, como a ideia do Deus único. Moisés, para disciplinar o povo, que era um povo ainda muito apegado à matéria, é um povo que era olho por olho, dente por dente, agressivo, ele vai e recebe os mandamentos. O primeiro mandamento, ele diz já por Deus único, porque o povo ainda cultuava vários deuses. Moisés, como legislador também, queria disciplinar. Então ele vem e recebe os dez mandamentos. Quando nós estudamos os dez mandamentos, nós vamos descobrir que alguns dele veem de Deus. Mas outros mandamentos, Moisés colocou ali, que era para disciplinar o povo, como legislador. E o primeiro mandamento diz o seguinte, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te libertou da escravidão do Egito. Não prestes culto a outros deuses, senão a mim. Não faça as imagens nem escultura de ídolos, seja do que for, que viva no céu, na terra ou nos mares. Não te incline esperante elas, não faça adoração nessas imagens, nem lhe prestes adoração, porque eu sou o Senhor, teu Deus. Não admito partilhar o culto com outros deuses, e castigo a maldade dos que me desprezam até a terceira e quarta geração. Mas dispenso o meu amor sobre milhares dos que me amam e me obedecem. Isso foi antes de Jesus, lá em Moisés. Vamos parar e ver esse primeiro mandamento nos dias de hoje. Que aqui ele não está falando. Vocês acreditam num Deus único? Ele está castigando quem falar que não acredita. Olha a situação. Deus passou isso aqui para Moisés? É tarefa de casa, para a nossa reflexão nesse mandamento. Veja, será que Deus vai ficar nervoso, vai querer castigar de alguém que fala, ah, não, eu estou acreditando em mais de um Deus. Ou eu não acredito em Deus? O Deus, esse amor, essa bondade infinita, essa misericórdia, tem esse pensamento? Esse pensamento é de um Deus materializado. Porque se Moisés falava, pessoal, vamos fazer uma oração, vamos pensar na espiritualidade em Deus. O pessoal ia pegar um pedaço de pau e ia depor Moisés no ato. Porque era a lei da força, na época de Moisés. Então, vem o primeiro mandamento já caminhando, começando a educar as pessoas sobre esta situação. Agora, quem leu a Bíblia virá que Moisés sobe para receber os dez mandamentos. E ele nunca descia desse monte. Passa um dia, dois dias, uma semana. O pessoal achou que Moisés tinha morrido naquele morro lá, não ia voltar. O que o pessoal fez? Enquanto Moisés estava sozinho, conversando, entre aspas, com Deus, eles voltaram e construíram o bezerro aqui e começaram a cultuar. E Moisés, quando desce, depara com o pessoal cultuando aquilo lá. O bezerro. A imagem. E o primeiro mandamento que vinha na tábua embaixo do braço dele era contra aquilo. Diz a Escritura que ele catou aquelas tábuas e pá, tacou em cima do pessoal. Então, nós temos que ver que a ideia do Deus único, ela tem que ser construída, como diz os espíritos, pela evolução do nosso pensamento. ninguém vai baixar um decreto falando existe um Deus único, você tem que acreditar. Nós temos que passar pelas experiências da vida, estudar os fenômenos da natureza e compreender a presença de Deus. quando eu estudo o funcionamento do meu organismo no corpo, não é só a lei de hereditariedade. Quem criou essa lei? Quem ajustou para que o nosso organismo funcione da forma que ele funciona? Que é uma máquina maravilhosa. somente a presença divina pode explicar, e não um outro Deus. Na questão 668, Kardec pergunta, tendo-se produzido em todos os tempos e sendo conhecido desde as primeiras idades do mundo, não haverão os fenômenos espíritas contribuídos para a difusão das crenças da pluralidade dos deuses? Ora, desde que o homem é homem, sempre existiu o fenômeno mediúnico com outro nome, sempre existiu a obsessão, sempre existiu a mediunidade. Por exemplo, Joana Dark, que via, conversava com os espíritos, morreu na fogueira. Era um fenômeno mediúnico. Então ele pergunta, esses fenômenos chamados hoje de espírita, não contribuíram para que as pessoas olhassem e falassem, nossa, é um Deus, a pessoa consegue fazer isso, consegue curar, consegue manipular os fluídos que à época eles não sabiam o que eram. Então os espíritos dizem, sem dúvida, contribuiu para que a civilização, a sociedade, as pessoas começassem a chamar pessoas e até espíritos de deuses, começou até confundir. Daí então começavam a fazer estátua para pessoas, imagens, como sendo Deus que estava manifestando ali. Então as pessoas tinham uma faculdade mediúnica e falavam, eu conversei com Deus. alguém acha que Moisés conversou com Deus, que Deus veio lá no monte e conversou? Deus se manifestou através dos seus prepostos, através dos espíritos superiores, como faz nos dias de hoje. Nós conversamos com Deus através das nossas vibrações e das nossas sensibilidades. Agora, existem pessoas que é muito comum nos dias de hoje, falam, olha, Deus falou comigo. E a pessoa vem com aquela clareza, mas é um espírito amigo, é um espírito protetor, é o anjo protetor que está ajudando aquela pessoa. Naquela época, como não se acreditava num Deus único, muito menos em espíritos, a pessoa achava que tudo que era sobrenatural era um tipo de Deus. então existia, sim, uma crença entre as pessoas com relação a endeusar pessoas. Na questão seguinte, 669, Kardec trata de sacrifícios. E ele fala como que as pessoas podiam achar que os sacrifícios humanos pudessem agradar a Deus. nos dias de hoje, ninguém imagina, vamos oferecer uma pessoa a Deus, a vida de uma pessoa para Deus. Veja na pergunta, sacrifício humano, agradar a Deus. sempre o homem procurou agradar a Deus. Porque ser amigo do homem só tem a ganhar, na nossa cabeça, e é verdade, mas o que é ser amigo de Deus? É fazer uma oferenda? Hoje em dia, ninguém aceita essa ideia, mas como? É tão óbvio que não pode ser um sacrifício humano. mas naquela época, oferecer, a vida era o bem mais precioso, então, era melhor oferecer alguém vivo do que um corpo morto. Então, eles ofereciam aquilo que de melhor tem. Quando nós recebemos em casa, agora que nós estamos em época de festa, vem a visita, você vai oferecer um cafezinho, alguma coisa, você procura oferecer o que você tem de melhor. e quanto mais chique e mais importante a visita, a gente quer agradar mais ainda. Então, vem, você guarda aqueles copos de maionese, de requeijão, você vai lá e pega aquele copo mais bonito, porque a oferenda tem que ser melhor. Para Deus é a mesma coisa, eu vou agradar, eu vou até por um terno, vou até por uma roupa melhor, porque hoje eu vou rezar para Deus. É essa a ideia de agradar. Também nós queremos agradar, olha, eu estou pedindo só isso aqui, viu pai, mas ó, se eu conseguir, aí você faz uma promessa. Eu vou ficar vindo um ano no centro sem faltar. Ó, se eu conseguir isso aí, eu vou fazer o resto, eu vou fazer o coen. É uma forma da gente tentar agradar, porque nós sentimos essa necessidade, ainda material. Porque Deus não é aquele velhinho com cajado. Tem gente que pensa assim, desencarnamos, tem gente não, porque aqui, eu estou vendo que o pessoal mais evoluído, aqui não tem ninguém, mas em outros centros tem. A pessoa acha que vai desencarnar, vai ter um velhinho, meio barbudinho, com cajadinho, pode entrar nessa porta. Não, você, você é naquela lá. Que porta é aquela? Começa com U, e termina com Brau. Então, você vai naquela porta, e acha que alguém vai estar, não. o Espiritismo já falou, aonde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. É o nosso remorso que não vai permitir que a gente entre em determinada região. E pela nossa vibração, nós vamos parar aonde nós vibramos. Então, não tem essa necessidade que nós temos de fazer o sacrifício. O sacrifício que nós temos que fazer é dos nossos vícios, das nossas paixões. É o sacrifício interior, não é o sacrifício exterior. E nós queremos fazer o sacrifício exterior, porque o interior dá trabalho. A tal da reforma íntima não é fácil. Existia um rei que gostava de caçar. E esse rei sai numa caçada com a sua equipe. e ele foi lá pela floresta a caçar. E durante a caçada tem um acidente, ele dá um tiro lá para explodir o tiro na mão dele e esse rei perde um dedo. E ele volta lá para o seu castelo e chama o seu conselheiro espiritual. Até que ele era um rei mais ou menos para aquela época. Ele tinha um conselheiro espiritual. Ele vem e chama o conselheiro espiritual e fala por que aconteceu isso comigo? está faltando um dedo na sua mão. o conselheiro espiritual pensou, pensou e falou assim meu rei isso aconteceu por que? Nada acontece por acaso na nossa vida. Tudo o que acontece na nossa vida é para o nosso benefício. Se não for hoje vai ser no dia amanhã. Será útil no dia da manhã. Aí o rei falou você não está entendendo por que que eu perdi meu dedo. Qual o benefício? Ah, eu não sei responder. Eu sei que vai ser algo útil mas não sei responder. Esse rei ficou tão nervoso e falou está destituído. Não preciso de consultor espiritual como você. E demitiu o consultor. Passado alguns anos esse rei falou eu quero caçar de novo. Só que agora eu vou mais para fundo porque eu não vou no mesmo lugar que é para não acontecer o acidente. e ele se aprofunda mais na floresta e encontra uma tribo de índios dessas bem antigas e são todos aprisionados. E receberam essas pessoas e falaram assim não, nós vamos fazer a oferenda. Vamos oferecer ao nosso Deus. Vai todo mundo para o sacrifício. E fez aquela fila de prisioneiros o rei lá no meio. Todo mundo tira a roupa. Vamos lá. E o caldeirão. E começou por vai para o caldeirão. Eles davam uma olhada vai para o caldeirão chegou o rei. Aí eles olharam o rei você não serve você não vai. Aí o rei ficou bravo. Por que que eu não sirvo para ir lá para sacrifício a Deus? Aí ele falou assim aleijado não serve para ser sacrificado. Para sacrifício divino tem que ser só coisa boa. Então nós temos duas conclusões. Se a vida está pondo você em uma situação aguarde o tempo porque aquilo será útil para você. e segundo não é o sacrifício externo o corpo deficiente nós temos que ver as nossas deficiências morais. Se nós queremos fazer uma oferenda a Deus vamos ver como está o nosso comportamento moral. Porque quando nós deixarmos essa encarnação este belo corpinho que nós temos vai ficar no cemitério. mas no nosso espírito nós vamos resplandecer e nós temos que ver que virtude vamos levar que vícios nós ainda não nos libertamos. Essa é a verdadeira adoração de nós vencermos a guerra contra nós mesmos dos nossos maus pendores da nossa transformação e dizemos espírito quanto mais eu crescer espiritualmente mais próximo eu ficarei de Deus e mais irei compreendê-lo. Mas no estágio que nós estamos nós ainda duvidamos se tem espírito existe mesmo espírito? Será que existe? É a nossa dúvida ainda. Então vamos trabalhar vamos estudar porque cada encarnação que nós vamos passando nós vamos impregnando no nosso espírito esta certeza que somos imortais e que Deus é toda bondade e sabedoria todos fomos criados para estar com ele um dia como espíritos puros trabalhando na cocriação do universo e para sermos felizes no dia de hoje vamos começar essa construção de um homem novo apesar de estarmos no mundo de regeneração aonde o mal ainda predomina mas nós podemos fazer a diferença adorando a Deus através dos nossos atos de bondade e através do trabalho no bem muita paz que Jesus continue conosco boa noite a todos vocês aqui conosco aos irmãos irmãs que nos acompanham pela internet na sequência do nosso estudo nós vamos fazer agora algumas reflexões sobre o capítulo 10 do evangelho segundo o espiritismo e mais precisamente os itens 1 até o item 6 nos capítulos 5 em diante inclusive o 10 Kardec do evangelho segundo o espiritismo Kardec está analisando o discurso que Jesus fez e considerado um dos mais importantes discursos que ele fez sobre um monte é chamado o sermão do monte é também chamado de as bem-aventuranças esses essas frases que ele fundamentou esse discurso as principais frases que ele disse naquele dia na maioria das vezes são de difícil compreensão para a nossa realidade ocorre que como César estava explicando nós ainda vivemos uma situação de altíssima concreticidade das coisas se hoje ainda precisamos da concreticidade para compreender a maioria das coisas imaginem quando Moisés trouxe os 10 mandamentos e depois quando Jesus fez deu os seus ensinamentos e é bom lembrar que quando Jesus estava ensinando ele chamou atenção para algumas coisas a primeira das coisas mais importantes que ele chamou atenção era que era preciso conhecer a verdade só a verdade pode nos libertar nos libertar de que? da ignorância a ignorância por exemplo que levou as pessoas a fazerem sacrifícios para agradar a Deus sacrifícios inicialmente de animais e depois de pessoas ao ponto de constar na escritura chamada sagrada que Abraão um dos prediletos de Deus que teve o seu único filho com a esposa Sara o Jacó ele teria que Isaac desculpem ele teria que sacrificar esse menino ele tinha oito anos na época para provar a sua obediência a Deus olha isso como é complexo se Deus é perfeito se Deus conhece nos fez nos construiu sabe o que nós somos porque ele precisava de uma prova dessas de Abraão é muito difícil entender isso assim como é difícil entender as bem-aventuranças como nesse capítulo 10 em que ele usa a questão dos misericordiosos ele abre o capítulo com o título assim bem-aventurados os misericordiosos porque estes alcançarão misericórdia e o que é misericórdia a misericórdia está no contexto da caridade e da justiça se eu sou misericordioso e alcanço misericórdia isso significa justiça então é a justiça divina é a justiça plena o segundo item se perdoardes os pecados dos vossos irmãos também Deus vos perdoará os vossos pecados mas se não perdoardes os pecados dos vossos irmãos também Deus não vos perdoará os vossos pecados está condicionado houve uma condicionante aqui Deus só nos perdoará se nós também perdoarmos quando a gente ouve as palestras principalmente as palestras espíritas a gente ouve muito a expressão Deus perdoa incondicionalmente então como justificar isso que é preciso que a gente perdoe para que Deus nos perdoe nós vamos explicar essas coisas no item 3 está expresso assim se você tem alguma querela com o teu irmão alguma diferença algum problema com ele chama-o a sós e resolva essa situação com ele na sequência o raciocínio vai dizer que se a gente não faz isso aquele nosso irmão pode se tornar nosso inimigo nos levar ao juiz e a gente acabará preso e não sairá dessa prisão até que tenha pago o último sentido dessa dívida mais uma condicionante se a misericórdia é o esquecimento do passado é a caridade e ela é própria de almas elevadas então fica difícil para a gente entender essas expressões como elas estão ali ainda no evangelho segundo o espiritismo no item 5 o espírito os espíritos dão uma uma explicação a respeito disso mas é preciso que a gente também compreenda a situação do espírito que faz a explicação primeiro o espiritismo estava nascendo ali 1857 para cá o espiritismo sistematizado as comunicações espíritas sempre aconteceram o conhecimento que esse espírito tinha ele estava no plano espiritual estava desencarnado ele estava passando uma explicação para Kardec foi um conhecimento que ele adquiriu na filosofia na religião e na ciência existente até aquela hora então é natural que a explicação que ele dê esteja de acordo com as expressões dos itens 1, 2 e 3 que estão lá no evangelho de Mateus no capítulo 5 que é exatamente o capítulo onde começa o sermão da montanha então é um conhecimento que está estruturado para uma época com as dificuldades daquela época no imperativo conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e Kardec chama atenção para que sempre que a ciência demonstrar que qualquer preceito considerado esteja superado é preciso ficar com a ciência é preciso que a gente compreenda que equívocos de interpretação formas formas erros de tradução possam ser superados pela compreensão ainda no evangelho de João existe a promessa do paráclito o consolador Jesus disse que se retiraria da terra mas mandaria o espírito verdade para esclarecer todas estas coisas o espírito verdade se manifesta durante a codificação kardeciana em várias oportunidades como um orientador da doutrina espírita que é onde começam a surgir a lógica das explicações principalmente com o desvelamento da reencarnação que antes era entendida como ressurreição reencarnação e ressurreição portanto são praticamente a mesma coisa tudo depende da forma que a gente olha da forma que a gente lê Jesus teria ressuscitado mas não encontraram o corpo dele detalhes a parte vamos entender o que precisa ser entendido no caminho de Emmaus Jesus se coloca entre dois dos apóstolos dele conversa com eles sem ser reconhecido vamos considerar que isso já era começo da noite já não tinha muita claridade e os dois apóstolos não o reconheceram só o reconheceram mais tarde quando já em uma casa fazendo a refeição Jesus parte o pão e entrega a eles eles reconheceram nesta hora por que estes apóstolos não teriam reconhecido Jesus ali primeiro Jesus tinha morrido eles não estavam esperando encontrar com ele segundo não era Jesus num corpo físico de carne e osso que estava acompanhando os acompanhando era Jesus materializado ou pelas energias deles mesmos ou por qualquer outro processo ou pela mediunidade deles eles estavam percebendo Jesus até que então ele se revela mas não era o corpo físico uma outra oportunidade quando os apóstolos estavam dentro de uma sala fechada com medo dos romanos portanto tudo fechado portas e janelas Jesus entra e se coloca no meio deles e começa a conversar e a ensinar e como ele entrou lá então era o perispírito Jesus se materializando ali era a única forma de explicar isso então Jesus também havia conversado com Moisés e Elias numa outra passagem lá no monte Tabor e isso diante de Pedro e Tiago e João então as manifestações mediúnicas as manifestações de espíritos elas foram patenteadas por Jesus pelas suas realizações essa é uma parte da verdade a ressurreição dele na verdade se deu pelo fato dele ter ressurgido entre as pessoas independentemente do corpo físico então ele ressurgiu da carne saiu da carne mas se apresentou não morreu assim como todos nós vamos ressurgir no plano espiritual sem o corpo físico ele vai ficar por aí alguns vão cremar e outros vão deixar em alguma gaveta em algum cemitério mas ninguém vai levar o corpo material para o plano espiritual e a ressurreição também pode acontecer na carne então ela pode acontecer duas vezes uma vez da carne pela morte na carne pela reencarnação pelo nascimento se a gente for levar isso para uma discussão teológica filosófica vai arrumar só confusão mas o fato é que é assim que funciona a gente ressurge ressuscita sai de uma posição vai para uma outra posição e a vida continua sempre tanto indo quanto voltando vai sempre continuar mais interessante é o mesmo espírito com a mesma história com o mesmo histórico não importa quantas vidas nós já tivemos o nosso histórico é nosso a nossa culpa se é que existe é nossa a nossa responsabilidade com as nossas promessas mal feitas e não pagas é nossa e assim por diante então uma vida sendo solidária com a outra ou seja o que eu cometi de erros no passado eu preciso reparar se eu não reparei nas vidas anteriores ainda eu preciso reparar nessa caso eu não queira reparar nessa e eu dispondo livre-arbítrio para fazer isso eu vou ter que reparar em alguma outra para frente a questão é que enquanto eu não tiver feito a reparação de todos os males que eu tenha provocado eu estarei preso à necessidade da reencarnação os hindus chamam isso de a roda de sânsara nasce e renasce sempre do mesmo jeito sempre devendo e sempre teimoso não vou pagar devo não nego mas não pago no caso aqui cometi erros mas Deus me perdoou eu não tenho que reparar o perdão incondicional de Deus é no sentido de não condenar ninguém mas dar a oportunidade de reparar aquilo que tenha sido imperfeito o que é justo nada é mais justo do que eu devolver algum que cometeu alguma falha contra mim o direito dele reparar essa falha sem que eu fique atormentando isso é justo e nós dificilmente vamos compreender isso então nessa expressão bem aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia está implícita essa necessidade de reconhecer o outro como alguém na mesma condição que nós alguém que realmente errou contra nós mas quanto nós também já erramos contra outras pessoas então é preciso que eu dê devolva às pessoas àqueles que eventualmente pratiquem atos imperfeitos contra mim o direito de eles repararem as suas faltas assim como eu espero que aqueles a quem eu devo aqueles a quem eu criei problemas também tenham esse comportamento comigo porque Deus na verdade ele nos criou perfeitos porém simples e ignorantes no livro dos espíritos a questão sem Deus cria os espíritos simples e ignorantes o que significa isso é simples e ignorante simples porque não tem conhecimento ainda ignorante porque não conhece o bem e nem o mal não sabe o que é o bem e nem o mal o bem e o mal vão ser descobertos nas experiências da interação social e com a natureza pela dor pela sensualidade aí nós vamos arbitrariamente definir o que é bom e o que é ruim dessa forma nós ficamos conhecendo o que é ruim e o que é bom é o que nos causa sensações boas e o que nos causa sensações ruins tá então uma vez que Deus nos criou com essas possibilidades de superar ou seja, adquirir esse conhecimento superar a nossa falta a nossa simplicidade a nossa ignorância como nós somos capazes de superar a ignorância e a simplicidade nós somos perfeitos e temos a obrigação de fazer isso ao longo das nossas encarnações e vamos fazer isso precisamos fazer a diferença é como é que nós vamos fazer mais rápido ou mais lentamente é no tempo que nós quisermos conforme está disposto lá na lei de liberdade pelo nosso livre arbítrio nós é que vamos julgar o tempo adequado de tomarmos as nossas decisões mas Deus não nos condena não nos cobra se a gente comete atos imperfeitos nessas oportunidades como o César ressaltou na palestra anterior na palestra dele as leis de Deus estão inscritas na nossa consciência então o tribunal que vai julgar a nossa culpa está dentro da nossa consciência e é por isso que quando Jesus fala que é preciso que a gente se reconcilie com o adversário enquanto é tempo é importante que a gente compreenda que o julgamento que vai vir sobre a nossa imperfeição nessa condição ele é absoluto e perfeito porque não vem de fora não é uma vontade exterior que vai nos julgar ele vem de dentro é a nossa própria consciência que vai nos julgar e vai determinar qual é a reparação a ser feita isso tem muitas implicações porque nós primeiro nós não queremos saber disso nós nos negamos terminantemente a conhecermos as nossas falhas para repará-las nós não temos falhas quem tem falhas são os outros aquela proibição de Jesus está lá também nesse nesse capítulo 5 do evangelho de Mateus de não julgar as pessoas também está relacionado a isso porque não preciso julgar o outro eu preciso julgar é a mim mesmo não é as faltas do outro que me faz mal o que me faz mal são as minhas próprias faltas são os meus erros os meus equívocos o que o outro faz faz mal para ele a nossa concreticidade vai fazer com que lucidamente a gente pense diferente eu analiso as coisas de forma imediata o cidadão me cortou a frente no trânsito ele fez o mal para mim porque ele podia ter batido me acidentado ali eu vejo isso eu não vejo se ele tinha um problema se ele estava com alguma situação se ele teve um passo mal eu não vejo nada disso eu vejo que ele cortou a minha frente eu não faço nenhum tipo de ponderação ele está errado é imediato desse jeito mas e quantas vezes nós cometemos falhas parecidas com essas ou piores do que essa e a gente nem vê nem viu nem sabe então é por isso que o julgamento perfeito chamado a justiça divina ele está dentro da nossa consciência nós vamos julgar os nossos atos vamos determinar qual é a pena e como é que ela vai ser resolvida e isso vai acontecer queira a gente queira ou não então bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia poderá ser entendida nessa condição em que à medida em que eu considero que os meus irmãos as pessoas convivem comigo as pessoas deste desta encarnação os que estão desencarnados estão na mesma condição que eu não os julgando não os condenando não criando problemas para ele para eles eu estou agindo com misericórdia é natural que a minha consciência também haja com misericórdia para comigo eu não preciso do reconhecimento do outro se eu estou certo ou errado isso é egocentrismo eu faço alguma coisa e quero reconhecimento exterior o reconhecimento dos outros se eu estou certo ou errado não preciso necessariamente disso eu preciso ter certeza que o que eu fiz está certo eu preciso ter convicção disso confiança nisso que eu fiz que isso está certo porque se não tiver é a minha consciência que vai me julgar não é os outros que vão me julgar é a minha consciência é nesse sentido que eu alcanço misericórdia nesse processo um dos artifícios um dos artifícios não um dos instrumentos da misericórdia é o perdão a dinâmica do perdão é uma coisa complicadíssima as pessoas resistem muito para entender isso a gente fala muito nas palestras em centro espírito isso é muito repetido e a gente não vai cansar de falar porque sempre tem alguém que não ouviu ainda mas é preciso que a gente se lembre que o perdão não liberta o ofensor lembra que o tribunal está dentro da consciência de cada um quem cometeu a falha quem cometeu o erro se foi eu que cometi uma falha contra todos vocês aqui vocês podem me perdoar embora tranquilos tá porque o perdão de vocês não vai me libertar da minha responsabilidade vai libertar vocês da energia negativa provocada pelo ressentimento de não ter perdoado normalmente o rancor o ódio a raiva são energias que estão sendo metabolizadas no núcleo de cada célula de cada um de nós e pode provocar desastres enormes astronômicos podemos dizer assim porque são desarranjos em nível de energia nuclear do núcleo da célula movimentado pelo nosso ressentimento pelo nosso ódio pela nossa raiva nossa mágoa basta observar qualquer pessoa que tem mágoa que tem ódio vive doente tá sempre doente e quanto maior a raiva maior a mágoa quanto maior o ódio maior a doença pior vai em todos os médicos fazem todos os exames tiram todas as provas e não tem nada o que é isso? modernamente a ciência chama isso de doenças psicossomáticas ou seja nós somatizamos as nossas energias negativas do rancor da mágoa do ódio da raiva da ira num veneno contra nós mesmos sabe por quê? não perdoamos o outro então a dinâmica do perdão é isso se eu perdoo o que me ofendeu eu é que estou livre deste veneno que eu mesmo estou destilando ignorantemente eu posso pensar que esse veneno está atingindo o outro mas não ele está sendo gerado dentro de mim é na minha economia física e espiritual que esse veneno está agindo que essa energia negativa está agindo então o instrumento mais importante da misericórdia é o perdão mas o perdão também tem algumas características ele não pode ser prepotente arrogante ele não pode rebaixar aquele que é perdoado o cara perdoa o outro depois põe no jornal está vendo o cara me fez esse mal e pai eu perdoei esse cara porque eu sou um cara misericordioso não é esse não é esse caminho né esse processo todo é um processo íntimo o César também falou em reforma íntima faz parte desse processo a nossa reforma íntima só vai acabar quando nós nos tornarmos perfeitos espíritos perfeitos mas quando acontecer isso a gente também não vai precisar encarnar mais mas também não vai ficar num céu de benevolências só ouvindo harpa e hinos e como diz lá no velho testamento o lugar onde emana leite e mel não é bem isso não é aí que nós vamos começar a trabalhar de verdade trabalhar em benefício do outro do próximo dos mais simples dos mais humildes assim como nós ficamos o tempo todo prece pedir louvar pedir agradecer enroscado no pedir como disse o César muitos muitos ainda vão estar enroscados no pedir e nós vamos atendê-los com a maior satisfação com o maior prazer como nós queremos ser e somos atendidos agora quando realmente fazemos nossos pedidos com fé e sinceridade agora é preciso saber pedir não adianta pedir a Deus para castigar o outro porque ele me ofendeu aí eu estou sendo injusto eu já ouvi prece assim gente fazendo prece assim pedindo a Deus para que ele tivesse a condição de ver o inimigo dele comendo a grama pela raiz puxa que prece né mas são as formas de pensar das pessoas que ainda não conhecem não conseguem perceber a realidade da vida no perdão na prática do perdão há portanto dois efeitos um efeito material e um efeito moral o efeito material é a libertação física do corpo físico dos ressentimentos provocados pela pela emoção pelo sentimento negativo e o efeito moral é a elevação do espírito a um patamar mais elevado que aquele que ele já está em função da sua grandiosidade em ter conseguido ser misericordioso então vejam é só benefícios que surgem tanto na vida material quanto na vida espiritual quando quando jesus disse é preciso conhecer a verdade porque a verdade liberta é importante que a gente conheça a verdade é importante que saiba que é assim que funciona porque se nós vamos ficar lá naquela prisão até pagar o último centil da nossa dívida porque não comecemos a reparar as nossas faltas já agora imediatamente melhor que isso evitando cometer outras sabe aquelas concessões assim tipo ah é só por hoje ah o que não mata engorda falha consciencial né consciente fala falha consciente estou cometendo a falha consciente que não posso tipo puxa vou dirigir está tão boa essa cerveja será que não posso tomar um golinho ah um golinho só não faz mal registra a nossa consciência registra isso como falha gravíssima vamos ter que reparar isso porque aí ela grava também assim olha existe aí a potencialidade de um acidente grave de alguém se ferir ou até morrer a probabilidade e a gravidade do acidente já gravou na consciência uma falha moral grande a ser reparada e como é que nós vamos reparar nossas falhas morais dando exemplos aos outros então nossos exemplos não podem ser esses né o que não mata engorda ah é só um é só por hoje ah é só uma canequinha só um golinho ah tudo bem não como disse Jesus seja o teu sim sim e o teu não não o que pode vai poder sempre em qualquer hora do dia ou da noite em qualquer lugar e o que não pode em qualquer situação também não pode então essa a questão da misericórdia ela sempre é maior para nós mesmos do que para os outros que Deus nos ampare e nos fortaleça na nossa jornada muito bem agradecendo aqui ao César ao Chico pela palestra pelas palestras e agora nós vamos nos preparando para o encerramento da reunião fazendo a nossa oração também para nos prepararmos para os paz Senhor Deus nosso Pai querido de amor de bondade nós te agradecemos e te louvamos por termos concluído mais uma semana uma semana de trabalho de estudo uma semana de contato com os nossos irmãos e de aprendizado com eles que o Senhor nosso Deus na sua infinita bondade e misericórdia permita que possamos retornar aos nossos lares carregando conosco um pouco desta vibração positiva que aqui recebemos para que dessa forma iluminados pela palavra do nosso Mestre Jesus possamos também ser a luz da vida de tantas outras pessoas que essa luz seja colocada no alto como deve ser como o Mestre Jesus nos orientou nas suas palavras muito obrigado Senhor obrigado por mais uma semana e que estes passos que iremos receber possam nos auxiliar na nossa reforma íntima possa nos reequilibrar e nos harmonizar com todos os nossos irmãos que assim seja eu vou pedir também agora para os nossos amigos voluntários da casa que se dirijam a câmara de passas a todos e que se A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL